Eu acho que a empresa que administra aqui é a Via Rio, a bela de uma merda que você fez em Via Rio. Senhoras e senhores, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao meu vlog diário. Hoje eu vou andar por uma via que pode se considerar uma via muito importante, que vai ligar o pessoal que vai da Baixada Fluminense, da Zona Oeste até a Barra da Tijuca. Apesar da Barra da Tijuca também ser Zona Oeste, é bem distante. O pessoal que mora em Bangu, Campo Grande, naquela área ali que é mais próxima do centro, para quem vai para a Barra da Tijuca, né? Então, vamos nessa. Bom, aqui já tem uma placa dizendo ali, ó, Transolímpica. Eu estou aqui na Avenida Brasil. A gente vai pegar aqui a Transolímpica agora. Bom, nesse exato momento a gente acabou de pegar aqui a Transolímpica. Deixa eu tentar fazer uma coisa melhor aqui. Talvez passar um pouquinho de barulho de vento, porque eu vou ligar o ar-condicionado. Bom, já logo de início, não sei se vocês podem perceber, mas o carro não tem uma estabilidade. Tem... Desnível, se é que eu posso usar essa palavra. Ó, mais uma emenda. Sentiu que o carro deu uma balançada. Pista ondula demais. A princípio, uma bosta. Uma merda de pista. Não que ela não seja uma adianta, né? Mas pra... Pra cobrar um pedágio no valor de R$ 5,90. Ó, muito desnível. O carro não para de balançar. Nenhum momento... O carro fica de... É... Estável, assim. Mas, de fato, também parece de péssima qualidade. Deixa eu andar aqui dentro do limite, que é de 80 km por hora. São 9h54, né? Então, no exato momento que eu já devo ter andado uns 500 metros na pista. E ela não apresenta nem um pouco confortável. Nossa, muita emenda mal feita de asfalto. Eu acho que a empresa que administra aqui é a Via Rio. A bela de uma merda que você fez em Via Rio. Em breve essa pista vai estar abandonada, hein? Eu queria entender como é que faz, assim, uma administração de uma via, por exemplo. Como é que uma empresa pega uma administração, não sei se ela paga um valor pra prefeitura. Se você pagou, vai ficar no prejuízo. Porque em 9h da manhã, né? 9h56 agora, provavelmente era pra ter um grande movimento. Tem muita gente que mora na Zona Oeste, pro lado de cá, pro lado do centro do Rio de Janeiro. Que trabalha pro lado da Barra da Tijuca, né? Que é a Zona Oeste do lado oposto do Rio de Janeiro. A Zona Oeste é uma área muito grande aqui no Rio de Janeiro. Então, era pra ter um grande movimento. Cheguei aqui num pedágio agora. Vou efetuar o pagamento. De 5h90. Olá, bom dia. Bom dia. Tá dando um beijo no coração. Tem dado bastante movimento, Agui? Tem dado bastante movimento? Ontem e hoje, não tá dando um. Tá bom, obrigado, hein? Bom serviço. Bom, passei pelo pedágio, como a menina mesmo me informou. Ela falou que ontem deu movimento. Hoje caiu um pouco. Eu acredito que a tendência é cair mais. Porque os motoristas vão reparar nisso aqui, né? O cara não vai ficar pagando 5h90 numa via onde ele pode arrebentar um carro numa emenda de esfalto dessa. Nossa, muito, muito mal feita. Muito mal feita. Tô entrando aqui agora na primeira galeria de túnel. Bonito, bonito. A beleza aqui é bem surreal. É um túnel bem bonito, muito bem feito. O túnel, né? E a via, como vocês podem ver, se vocês controlam esse aqui aqui o... O volante que vocês vão ver que o volante, o balanço é inconstante. Isso quer dizer que o... A pista, ela tá variando. Porque eu tô numa linha reta, então não tinha necessidade do volante ficar balançando do jeito que tá. Entendeu? É apenas o... O nível da pista que tá uma... É... Uma merda. E a pista em nenhum momento dá um... Um certo conforto para o motorista. Sempre balançando. Emenda muito mal feita. Emenda muito mal feita. Olha, escutou o barulho agora? Certo, quase. E mais ou menos na metade da via, se você for entrar depois da metade da via, ainda assim você vai pagar um pedágio. O que é mais um indício difícil. Daqui em breve vai ficar muito abandonado. Muito abandonado. Eu não sei se... Como eu já disse no início do vídeo, eu não sei se a empresa paga um certo valor para a prefeitura a passar a administrar a via. Mas, se pagou esse certo valor, vai ficar um prejuízo. Enfim, eu acabei de sair da transolímpica, né? Bem decepcionado, né? É ruim demais a via. A pedágio tá caro. Eu acredito que a administradora, se não baixar o valor do pedágio, né? Ou melhorar muito, muito a via, vai acabar... Como é que eu vou te dizer? A via vai acabar ficando abandonada, né? A não sei se eu vou passar um ou outro carro, algum atrasado, porque realmente são 10h07, e eu já estou aqui no Rio Centro, né? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal e em breve eu postarei mais vlogs. Eeeeeeels!